Se liga porque o nosso programa tem muitas emoções. Reservamos fortes emoções pra você. Sente logo de cara quem vai estar com a gente no nosso programa, ao vivo, batendo papo. Minha dupla preferida, João Bosque e Vinícius! Você tá bom, rapaz? Meu irmão gêmeo. Você tá bom? Cada dia você tá mais bonito, cara. O que acontece? Tô parecido com você. E aí, Vinícius? Tô precisando emagrecer mão de aqui pra ficar igual. Você viu, cara? Não é? Você tá num shape bom, hein, sua mulher. É correria. Eita, depois eu te conto. Depois eu te conto. Que ano maravilhoso pra vocês mais uma vez. Vamos sentar e ficar à vontade aqui e vocês estão em casa. Obrigado, obrigado. Um ano maravilhoso, graças a Deus. Muito trabalho. Casal de gêmeos que veio. Eita, é verdade. Davi, Antonella. Feliz da vida. Só agradecer agora nesse fim de ano. Vocês sabem que eu acompanho vocês nas redes sociais, né? Aí eu vejo, sei lá, paizão lá com a criançada. O Vinícius pescando de vez em quando, né? O João Bosco, quer dizer, pescando de vez em quando, o Vinícius dando a criançada. Coisa boa. Família é tudo, né? Família é tudo, realmente. E a família nossa também, do João Bosco e Vinícius. Aproveitar o espaço aí. Todos os nossos fãs, né? Agradecer, né? Agradecer a galera. Esse ano foi um ano muito especial na nossa carreira. Graças a Deus, amiga linda. Sorte é ter você. Agora, ponto fraco. Eu falei pro João Bosco, La Clube é a música mais pedida do ano. Amiga linda. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma grande música e graças também ao carinho dos nossos fãs. Graças a vocês também, na Clube. Estamos aqui. Que são grandes parceiros de longa data do João Bosco e Vinícius. A gente só tem que agradecer. E você aí de casa, através das redes sociais e também do telefone da Clube, telefone aqui do Clube TV, você pode pedir, João Bosco e Vinícius, que pra nós o seu desejo é uma ordem. Você falou do ponto fraco? Ponto fraco. Vamos fazer? Vamos cantar. Pode ser? Só se for agora. Dá esse presente pra nós. Música que está tocando em todas as redes do Brasil. João Bosco e Vinícius, aqui no Clube TV. Tamo junto. Sinto que o sentimento às vezes é ciúme e ciumento. Na verdade verdadeira pode ser só de momento. Música que está tocando em todas as redes sociais. Música que está tocando em todas as redes sociais. Acordando, aproveitei pra te dizer te amo